Música Olá aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um episódio de Showdrifter Eu tô gravando tudo direto, eu não sei se esse é o quinto ou o sexto, vocês veem que eu me embanano facilmente com o número de episódios E acabamos de pegar aqui o core, na verdade eu peguei, aí eu morri, eu tive que voltar aqui Tá, então o que eu tinha feito, eu tinha reduzido um da cadência de tiro e aumentado um do poder de fogo E assim a gente vai fazendo a nossa jogatina ficar mais saudável Morra Eu morri bem voltando aqui ó No final desse poço aqui, tem um taradão ó Esse daí, esse taradão aí que me matou Então, eu não quero mais arriscar isso aí não, peraí, deixa eu salvar aqui rapidinho, até porque a nave tá aqui do lado Pronto Agora beleza, agora tá saudável, tá legal Tem coisa aqui pra cima ou não? Não tem Carinha pentelha né meu Morra Agora eu tô com, tô bem mais forte né, tô atirando mais Aqui eu já tinha vindo, tô na dúvida, porque eu sei que eu já tinha vindo, eu não sei se eu coloquei isso É ó, agora nós temos mais uma peça, tão vendo? Eu queria tanto ir pra lá, como é que eu faço pra ir pra lá Uma pena Mas fazer o que né, na vida Se ganha, se perde, se compete E é isso que importa Vigia, BR e Spector Então, eu acho que já foi tudo aqui, pelo menos o que a gente consegue por enquanto Vamos dar uma investigada em outros planetas Vou voltar no segundo planeta, porque Vamos investigar agora aquele poço de lava que tem lá Ah, ô Vigia Vamos melhorar um pouquinho aí o nível de gameplay Que episódio tá só começando E esse jogo aqui, você morre Aí você fica que nem um otário gravando as coisas depois, né Ô seu banana Por aqui a gente já foi Já Opa, só nos, só nos olé Tá, era por aqui, né Era exatamente aqui Aqui que eu queria chegar Vamos correr aqui, pelo poço de lava É, aqui é novo Se você não tá ligado, meu amigo Eu estou E olha só que interessante Estamos indo em direção a mais um ponto de energia Eu acho que a gente tem que ir pra esquerda ali Mas deve ter algum bônus aqui à direita Tô sentindo isso Se bem que agora talvez eu pegue algum upgrade Que faça destruir esses... Opa, menos mal Vamos ver qual que é a fanfarronagem desse daqui Vamos ver qual que é a fanfarronagem desse daqui Ah, meu amigo Tô pegando os esquemas de vocês já Mais ou menos, né Mais ou menos Esse é um problema Porque os chefes, querendo ou não Acabam ficando repetitivos Opa, menos mal Opa, menos mal Opa, menos mal Com calma, não quero nem saber Tinha que começar a putaria cedo, né E a hora que ele entra nessa porra desse casulo aí Ele fica 37 minutos aí dentro, cara Isso não é ético, meu amigo Não é ético Não é ético Olha isso, meu E ele causa mal dano do caramba Ah, meu amigo Eu não vou deixar você escapar tão fácil dessa vez Tinha que ter a putaria Tinha que ter a putaria Tinha que ter a putaria O cara pode lutar limpo Mas não Ele quer ser cuzão Por quê? Porque hoje em dia Tá na moda O cara ser cuzão no jogo E eu estou a um tiro de morrer Se eu tomar um daqueles tiros carregados lá Já era Isso não é legal Morre! Ó, o tempo total de vídeo já deu 15 minutos, cara Solar flare Tá, agora eu não sei o que é isso daqui Ah, é um tiro carregado Que da hora Será que com esse tiro aqui eu consigo destruir aqueles blocos? Grande dúvida Mas isso Fica pro próximo episódio Espero que vocês estejam gostando aqui do Tio Drifter Eu sou o Vigema Ficando por aqui Vou dar até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!